Olá pessoal, se inscreva no nosso canal Historinhas Mágicas e deixe seu like. Meu presente para os professores do Brasil, de Cíntia Novais. Quando era pequena, pensava que todo presente tinha que vir embalado em uma caixa ou em um saco bem grandão. Que seu papel devia ser colorido, brilhante, decorado com estrelas ou formas de coração. Quando cresci, descobri que muito presente não precisa de laço. Pois mora dentro de um abraço. Ou vive seguro num olhar de gratidão. São infinitas as possibilidades, descobertas que só foram possíveis através da educação. Porque se manifestam no sorriso mais puro de uma criança, que aprendeu sua lição. Todo professor precisa de sensibilidade, amor, criatividade e sempre estender sua mão. Deseja que toda criança tenha um lar seguro, acesso à escola e aos seus direitos garantidos pela Constituição. Tenha orgulho do seu ofício e do exercício da sua profissão. Seu maior presente é o reconhecimento diário, conhecimentos trocados e colaborar com o futuro de sua nação. Sim, Salabim, esta historinha chegou ao fim. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like. Tchau! Tchau!